Agora sim, tá na hora de abrir o baú do José de Camargo e Luciano. Nesse baú, ó, tem raridades. Muitas raridades. E a gente vai fazer um jogo agora. Porque a gente quer ver vocês cantarem, afinal de contas são 20 anos de sucesso, só que a gente queria um jeito diferente de ver vocês cantando. A gente não queria simplesmente pedir a música, a gente queria ver se vocês conseguem lembrar o repertório que vocês têm ao longo desses 20 anos. Ou seja, nesse exato momento, cada um dos legendários vai abrir o baú e vai escolher um disco da carreira do José de Camargo e do Luciano. A bateria não pode cantar no nosso lugar, não? Não, vocês têm que cantar. Agora eu quero ver, desafio, vocês vão ter que lembrar. Tem música, tem disco aí. Eu vou mostrar desde quando, cara. E a gente vai ver se vocês conseguem lembrar. Certo? Eu vou tirar o primeiro disco. Por favor, meninas, podem abrir aqui. Tomara que esteja muito aqui. Segura aqui pra mim, Pri. Aqui, ó, tem todos... Mostra aqui, Edmur. Todos os discos lançados pela dupla José de Camargo e Luciano. De 2011 até o primeiro, que é de 88. Agora, esse de 88 é especial, hein? Não mostra, pelo amor de Deus, meu. Não mostra? Não. Tu não quer que eu mostre? Não faz isso. Tu não quer ver? Não, deixa eu falar. Posso falar? Eu nunca tinha visto esse disco. Não, não, não. E eu fiquei impressionado quando eu vi. É de 88. Não tinha eu. Olhem só o primeiro disco onde Zezé de Camargo colocou a sua voz. É um disco de 88. Você tá preparado, Zezé? É sensacional. Olha isso aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. O que é isso? Disco solo do Zezé de Camargo. E eu posso falar, tá no estilão, hein? É o Ronivão. É o grande estilo. Você tá parecendo o Paulo Ricardo. Aquela época do RPM isso aqui, meu. Não, quem... Quem usava roupa desse jeito na época, muito, essa jaquetona, assim, falava sobre tudo, né? É, sobre tudo. O RPM usava. É, todo mundo usava. Sobretudo. Agora, laranja já era legendário desde então, hein? Você não sabe a pior, a sua jaqueta não era minha, era emprestada. Verdade. Olha só o cabelo, pega rapaz aqui com um gelzão bonito, né? O cabelo era emprestado também. Agora, ó. Que música que você cantava nessa época, você lembra? Eu tenho aqui, ó. Desse disco aí tem muitas. Eu quero que você lembre uma música desse disco agora, de 88. E uma saudade bate forte, dói no fundo, saudade louca de mais uma vez. Essa música, na verdade, foi gravada pelo Jean-Giovanni e se tornou um grande sucesso no Brasil. Essa música é linda. O sucesso dessa música, na verdade, foi no Brasil todo, foi com o Jean-Giovanni. Nem dormindo consigo te esquecer. Nem dormindo consigo te esquecer. Mas o original é... É com o Zezé. Eu sou original, Jean-Giovanni. Sensacional, disco solo, hein? Ó, vocês já deu pra ver que a gente foi longe. Então agora eu quero convidar a Tina. Vem brincar. Vem, Tina, vem brincar. Vem escolher seu disco. Ai, que louco. Tcharam. Vou escolher um bem legal. Que eu andei fuçando aqui antes. Tem que ser o sucesso, né? Sucesso. Aí é fácil. Ah, não, a gente tem que testar a memória. Eu quero ver o que vocês vão fazer. Vocês cantam alguma música desse disco de 95. Vocês lembram a capa desse? Tá melhorzinho, Tina. Aí vocês vão avaliar. Vou mostrar. A capa do centro. Olha, Luciano. Luciano Bombadinho. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Tem música de 95. Peraí, quem vai ajudar a gente? Hélio Bernal. Que estilo, hein? Tem música de 95 no show? Ó, eu... Então vamos escolher uma de 95 do show, Zé. Qual? Pode escolher a música? Peraí, a gente vai escolher. Primeiro fala que música quer pra gente recassitar aqui mesmo no disco. A gente tem a lista das músicas aqui. Mandou aí. Ai, 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 ai Sucesso! Sucesso! Ai-ai-ai-ai-ai, esse amor marcou demais. Mais de que? Ai-ai-ai, esse amor ficou em mim. Ai-ai-ai-ai-ai, esse amor não vai ter fim. Tá louco, Zezé de Cavalho e Luciano E agora eu vou chamar o Solari pra próxima música Posso escolher o ano que eu quiser? O ano que eu quiser Pode jogar Tem 20 anos de disco aqui Ah, tem ano aqui, hein, rapaz Pelo amor de Deus, olha essa capa Peguei uma aqui, ó Peguei o disco do ano de 2002 Tá bonitinho aqui, Zezé? Ah, essa capa tá bonita também Tava bem, né, Zezé? Ó o Zezé, tá um carinha de capa de revista adolescente Assim, ó Beijo, né? Na verdade, ó Na verdade, eu acho essa foto minha aí muito bichona É, um pouquinho, né? Por isso que eu escolhi aqui Eu achei também um pouquinho Bom, eu não queria falar Mas já que você falou, eu tenho que concordar Vocês lembram as músicas que tinha nesse disco aqui? Ó, e desse disco aí foi sucesso, sufocado Tem Aferra e fogo não dá Pedras do meu caminho Foi só um jogo de azar As palavras se perderam no ar Longe dos seus carinhos Por Deus, tudo acabou Eu já não aguentava mais E ver como eu vivi Sofrer como eu sofri Foi longe até demais E mais Sozinho vai ser bem melhor O que, o que? Se nada faz com ele Como estar doenta em mim E você? Oh, 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 oh Aferra e fogo não dá 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 Entra no meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar E vai me levar Aferra e fogo não dá O meu caminho Aferra e fogo não dá Vai cabelzinho na chupeta Todos os que vocês pegam Aí tem um monte de sucesso E essa música tá no... Mas tá pegando aleatoriamente Aí vocês tem que adivinhar E a gente tem que escolher É, isso é no susto, rapaz Vamos lá Vamos lá Vou escolher um aqui Aí 1994 94 94 Vamos sempre pedir O que tá no show, Zé Ó, 91 94, aliás É Ah, muito bem Tá certo Você vai ver De 94 Muito bom Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Você vai me Você pode encontrar muito nos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Só só te ajudar você vai ver E ninguém vai te amar Gormeiro te amei E você? Quero me, quero me, quero me Você pode provar milhões de beijos Mas é que você vai me lembrar de mim Você é o que? Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas ninguém vai te amar como eu te amei Eu vou ficar guardado no seu coração A noite fria solidão A noite vai chamar meu nome Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar A noite fria solidão Você Eu vou ficar Eu vou ficar Traz um abraço de sonho de paixão E cada sonho de verão Os óculos do seu telefone Você vai ver 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 Tá louco O que é isso? Pô, vocês estão acertando geral Tudo, não tem desafio pra vocês Eu tá no fogo da caixa d'á Tem mais um Que é do maior fã de vocês aqui Tião Tião, pode vir escolher o seu disco Quer falar alguma coisa pra eles antes? Quê? Você quer falar alguma coisa pra eles antes? Antes Tá bom Beleza, Tião Vai lá, pode ir lá pegar o disco Eu vou escolher o disco Aqui, alusatório Oi? Eu escolhi alusatório Alusatório Tá bom Aleatório, né? É Ok Não mostram, deixa eles verem Eu tô aqui cobrindo Aí Tô cobrindo pra ninguém Tava bonito Tava bonito? Tava igual o fiofó do cabrito Noventa e um Olha só Rapaz Essa é Capa clássica Tem um guaxinim na cabeça Essa é a primeira capa da dupla Essa aí tem muito sucesso Mas vamos fazer aquela que a gente Esse disco aí Ô Luciano, por favor, quantos anos você tinha aqui? 15? 18 Nessa foto aí tinha 17 anos ainda 17 anos, rapaz O contrato da gravadora o Zezé assinou por mim, na verdade Que eu ainda era menor de idade Quando esse disco saiu eu tinha 28 anos O Luciano tinha... 18 Caramba Vamos lá, que música que é nesse disco? Nesse disco aí a gente não pode deixar de cantar A principal de todas elas Que todo mundo já sabe qual que é Tudo, não tem jeito É o amor? É É É É É É Foi essa? Não dá pra junto, Svai! Estou louco por você Para te ver Eu não vou deitar Não vou negar sem você Tu peço saudade O que você traz feliz e vale Eu não vou deitar Não vou negar você Meu doce, meu rei Meu pedacinho de cérebro Eu não vou negar Você é minha doce, amada Meu conto de fadas, minha fantasia Mas que eu preciso Eu sou o seu apaixonado Um louco alucinado Um meio inconseguente Um caso complicado Meu amor Meu amor Esse nome me atravessa e me deixa assim Mas eu pensar em você e esquecer de mim Mas eu esquecer que a vida Eu não vou negar você e esquecer de mim Meu amor Meu amor Meu amor É um dia certo No meu coração Quero ouvir, quero ouvir Vai! É um bom, amaz e forte Da minha paixão Da minha paixão E me deixa eu entender Que a vida é nada sem você É um bom, amaz e forte É um bom, amaz e forte